Lucas, você está mesmo decidido a procurar esse tal de Geraldo? Eu não vejo outra maneira de me livrar dessa sem prejudicar a Cláudia. Eu tenho que conseguir um entendimento com esse sujeito. É, eu concordo com você. O entendimento é sempre o melhor caminho. Mas aquele senhor, o tio Zé, ele me pintou um quadro terrível desse tal de Geraldo. Mas eu vou lá pra conversar, eu não vou brigar. Vai dar tudo certo. Doutor, mais uma coisinha. Vai lá ver a Cláudia, eu estou preocupado com ela. Tá bem, eu vou assim. Lucas! Oi, seu filho. Tudo bem? Bom, então vamos indo, né? Olha, eu tenho que agradecer a vocês dois. Vocês têm sido grandes amigos. Ah, que isso. E como é que está aquela menininha que o tio Zé pediu pro senhor cuidar? A Ximena? Bom, ela continua em estar de choque. Nós temos que esperar. Mas ela está tendo o melhor atendimento possível. Ô, pai, eu posso fazer uma visitinha a ela? Claro, meu filho. Vamos lá. Olha, se vocês precisarem de alguma ajuda, podem contar comigo. O que é isso, Lucas? Você já tem uma barra pesada pra enfrentar. Deixa isso com a gente. Vamos lá. Ô, polaca! Já sei, Geraldo. Você quer uma branquinha? Já sei. Que branquinha? O que, o Caipirós? Eu quero saber se você tem um vinho bom, hein? Mas bom mesmo, hein? O mais caro que você tiver. Pode deixar uma garrafa. O que é isso? Está com dinheiro, né, Geraldo? Geraldo é o único cara do mundo que fica cheio de dinheiro no bolso depois que larga o emprego. Meta-se com a sua vida, ô palhaço. O Zé já está louco atrás de você. O que é que ele vem e quer comigo, hein? Não sei. Mas pelo jeito dele, parecia ser coisa séria. Bom, a senhora fica descansada, sabe? Ah, e fala pra família de Ximena que ela vai ficar boa, ela vai sarar. Porque aquele médico, o doutor Fontana, ele é boa médico mesmo, sabe? Eu hoje à tarde vou levar as crianças pra fazer uma visitinha pra ela. Está querendo falar comigo, velho? Ah, sim. Estava procurando mesmo, sim. Dona Rosa, a senhora, desculpa, sabe? Eu tenho assunto particular, importante pra falar com o senhor Geraldo. Eu já estou indo. Até logo, tio Zé. Até logo, sim. Até logo. O que é de tão importante que é falar comigo, hein? Andou sumido, não dormiu em casa, o que é? Bom, o que eu tenho pra falar pro senhor, o senhor não vai gostar. E eu sei disso, não? Vai, fala logo. Já vi que é rolo com a Cláudia, não é? Calma, calma, senhor. Calma. O que é isso que o senhor grita? Calma, deixa eu falar. Eu sei se o senhor vai ficar zangado, não é? Mas se o senhor fica zangado, o senhor fica zangado comigo. Porque foi eu que escondeu, foi eu que mentiu, e eu estou, eu, o único culpado... Pera lá, desembucha logo, velho. Para de conversa, fiado. O que é que está acontecendo? Bom, está acontecendo aqui, dona Cláudia, ela tem... Ela... Bom, ela tem um amigo. Um amigo? Como é que é amigo? O que é amigo? O que você quer falar com isso? Fala logo! Fala de uma vez, ouvinte engraçado! Fala antes que eu te repete! Pelo amor de Deus, gente, corre! O que foi, Rosa? O tio Zé, vou lá com o tio Zé. O que foi? O geral está lá, armado, brigando com ele. Ai, meu Deus, João... Espera aí, eu vou chamar a polícia. Aquele homem tem outro homem, é isso? Ah, senhora, você está me machucando, senhor. Então fala, velho, fala! Não, eu... Ah, tem outro... Eu amo outro homem, senhor! Sério, desgastado! Você tem que ser assim? O amor te permitiu pra mim! Agora reza que você vai morrer! O amor te permitiu pra mim!